Olá pessoal, mais um videozinho do Pelinho Pelo do Gamer e dessa vez mostrando novamente um jogo que ainda não foi lançado O Anir Dawn, da produtora Far Off Daydream Games É um jogo de point-click que conta a história de um advogado que tem problemas psíquicos, né? Distúrbios Psicológicos, ele pega um caso que mexe mais com a cabeça dele, um caso de advogado que mexe mais com a cabeça dele Deixando ele em colapso, né? Por causa do problema mental que ele tem Ele vai ser lançado dia 25 de setembro de 2018, daqui a uns 10 meses, né? 2018, ano que vem A gente tá dia 11 Ele ainda tá no Kickstarter, campanha Kickstarter, né? Da produtora, a produtora me mandou a chave desse jogo, mas ele não foi lançado, não dá pra baixar Eu tentei baixar ele, tá até aqui, ó, tá baixado, ó Ainda não tá disponível pra jogar, então eu não consegui fazer nenhum vídeo jogando mesmo Mas ele é bem interessante, o design gráfico dele, ele é todo feito à mão E ele, ele realmente... Eu vou mostrar um vídeozinho aqui do próprio Steam Acho que dá pra aumentar isso aqui O que é isso? Você é uma das melhores pessoas que eu conheço Obrigada por me objectificando Você vai perder Você não é real Eu acho que eu acho que eu estou olhando para um estrangeiro Eu estou olhando para um estrangeiro Você está olhando para um estrangeiro Você está olhando para mim Oh, obrigado Não me diga que você está perdendo em mim, Sam Eu não sei quem você acha que você é Você está se divertindo Você parece que eu estou tendo um bom tempo aqui Eu nunca estou tão longe Então, esse é o Aneerdown Como vocês viram no videozinho de demonstração Que ele é um advogado A tua missão é tentar resolver o caso Mas é um advogado que não é normal Ele não é um advogado comum Ele tem alguns problemas psicológicos Que afetam Ele tanto fisicamente quanto psicologicamente E o caso que ele se meteu Afeta muito mais Eu não sei direito como é que é Mas afeta muito mais Começa a mexer com a cabeça dele Aqui está em inglês Ele só tem em inglês Está disponível no momento Não sei se vai ter outra linguagem Se não me engano ele tem E tem o ADLC com... Não, não tem Eu estou enganado Mas ele vai ser disponível ano que vem Logo eu vou tentar... Quando ele liberar para jogar Eu vou tentar gravar um video Mostrando como é que é o jogo em si mesmo Jogando ele na game play Não demonstração É isso aí pessoal Foi só mais um videozinho do Corrido Peludo Gamer Mostrando um outro jogo que eu ganhei Vocês tomarem que gostem Ele vai estar disponível Para um preço razoável Um preço... Deve ser um, dois dólares reais Por aí Então um preço bem razoável Pela qualidade do... E o trabalho que tiveram fazendo Então eu vou terminar o video por aqui E dê like Compartilha